África Quero voltar à terra onde nasci E sou amigo que há muito conheci Quem vai em África nunca vai esquecer O sorriso de uma bolada E o cor do sol que é lindo de saber Ai África, ai África Minha terra, minha paixão Ai África, ai África Bate forte o meu coração África, minha paixão E saudade Quero voltar à terra onde nasci E sou amigo que há muito conheci Os embondeiros e as lindas palmeiras As papaias e até os coqueiros Ai que saudade das tardes soalheiras Ai África, ai África Minha terra, minha paixão Ai África, ai África Bate forte o meu coração É só Quero voltar à terra onde nasci E sou amigo que há muito conhecido Quem vai em África nunca vai esquecer O sorriso de uma bolada E o cor do sol que é lindo de saber Ai África, ai África Minha terra, minha paixão Ai África, ai África Bate forte o meu coração Quero voltar à terra onde nasci Quero voltar à terra onde nasci E sou amigo que há muito conhecido E sou amigo que há muito conhecido Os embondeiros e as lindas palmeiras E as papaias e até os coqueiros Ai que saudade das tardes soalheiras Ai África, ai África Ai África, ai África Minha terra, minha paixão Ai África, ai África Bate forte o meu coração Ai África, ai África Minha terra, minha paixão Ai África, ai África Bate forte o meu coração Ai África, ai África Minha terra, minha paixão Ai África, ai África Bate forte o meu coração Música Abonne-se Música A CIDADE NO BRASIL